Olá, não, 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 não... Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que você está aqui hoje, 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 hoje... Hoje, hoje, hoje... Vamos pro interesse. Limpeza, 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 limpeza de pele, pele, pele... Bom, vamos começar primeiro. passando uma água micelar limpar o seu rosto esprega pronto pronto vamos passar um pouquinho de água 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 Tchau, tchau. TU. этому automation Vamos secar! secar! Secar seco, seco sósico Secu 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 secuXu Secu 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 Seca, seca, seca.... Secou, 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 secou. Uso igienizado, igienizado, igienizado. Vamos passar um pouco de vitamina C, vitamina C, vitamina C O que é muito bom? Vamos espalhar Com o nosso aparelho Espalhar 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 Pronto 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 Agora vamos enxaguar Enxaguar Deixa eu ver... Seca, 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 seca Pronto, pronto, pronto Por último, por último, por último Retinol, retinol, retinol Esse aqui, você vai ficar com ele, com ele, com ele, com ele Dormir, dormir, dormir amanhã cedo Tirar, 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 com água Com água, com água, com água Colar, seca, seca ό, abona Beleza Tentando Fica Temer espalhou, espalhou, espalhou pronto, 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 pronto obrigado, obrigado, obrigado pela preferência, preferência, preferência preferência, preferência, preferência beijo, 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 beijo Obrigado.